Boa! Dá uma olhada! Passou! Assusta! Assusta! Ajusto! É em seu meio. Ajusta! Passou! 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 Adilson Souza! Amém Aplausos Aplausos Bramley Thompson James Moran Bramley Thompson Aplausos 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 Obrigado. Máster, absoluto, faixa preta, favor confirmar a participação, Arthur, Arthur, Alessandro Custódio, Eduardo Rocha, Córdo Alciaga, Rodrigo Mendes, Daniel Bazzoni, Babatunde, Luz Amacu, �도se, R. G. Mendes, C Arena, Universidade de Bala, Reciclaro, Alberto R. G. Mendes, R. H. Faltam 4 minutos, incêndio. Faltam 5 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 minutos. Obrigado.